Os trabalhadores do canal do Suez estão em greve. Cerca de 6 mil funcionários juntaram-se aos protestos contra o presidente egípcio. Pedem melhores salários e condições de trabalho. O primeiro-ministro, Ahmed Shafik, e a autoridade gestora do canal, garantem que a navegação não está a ser afetada. O canal é uma das principais fontes de rendimentos do Egito e é fundamental para o comércio mundial de petróleo. Um especialista do tráfego marítimo explica que as autoridades egípcias foram proativas porque permitem que os cargueiros passem sem passar as tarifas a doaneiras, remetendo o pagamento para mais tarde. Como se trata do caminho marítimo mais rápido entre a Europa e a Ásia, por aqui passa entre 5 a 7% do consumo diário de crudo na Europa. Um corte pode ter efeito nos preços e no fornecimento porque os navios são obrigados a contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança o que representa mais 7 dias de trajeto.